Ouvindo a música, sentindo o que ela me traz Subo até as estrelas pra entender como é que se faz Pra esquecer a dor que os meus olhos não conseguem ver Destruo o meu coração que estará destruindo você Você é filho da terra, da diva dada por seu Deus A fome dos meus filhos não será a riqueza dos seus O chama que destrói, corrói o que é belo tudo que faz bem Controle suas palavras, minha liberdade não pertence a ninguém Mas o amor pode chegar Iluminar E colorir Quando um coração está cansado de ver As lágrimas da rosa ao ver o espinho morrer Mas o carcará foi dizer à rosa Que a luz dos cristais vem da lua nova E do girassol Olhe e vá em frente e não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há De mal pra você Olhe e vá em frente e não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há De mal Oh 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 Obrigado.